Olá a você que acompanha o RDTV. Hoje vamos entrevistar Raimundo Susart, presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, que acabou de tomar posse e vai falar um pouco sobre a categoria e também sobre os desafios da categoria e dos trabalhadores em geral daqui para frente. Olá Raimundo, tudo bom? Tudo bem, Marcelo, graças a Deus. Você é bem-vindo aqui no nosso programa. Eu queria saber, Raimundo, você tomou posse recentemente, né? Quando foi exatamente? Nós tomamos posse festiva dia 25, onde nós fizemos uma festa para a nossa categoria, os familiares e a nossa posse jurídica, que foi os trâmites legais, foi na segunda-feira, dia 27. Tá, só para entender, essa posse jurídica tem que ser feita em dia separado da festiva? Por quê? Não, na realidade, o nosso mandato venceu dia 25. A posse festiva a gente sempre faz no final de semana, que é para poder dar oportunidade aos trabalhadores e os familiares participarem. E a jurídica você tem que fazer no dia de semana, porque você tem que fazer registro de cartório, da ata, da entrada no Ministério do Trabalho. Então, são duas ocasiões diferentes. Uma ocasião onde você festeja a sua eleição com a sua categoria e os diretores do sindicato, e uma outra é o praxe legal, onde a gente dá entrada, faz uma ata, dá posse ao presidente, e aí, consequentemente, no futuro, distribui os cargos dentro da direção do sindicato. Certo. Bom, o Sindicato dos Químicos do ABC é um dos mais importantes do país, ok? Como que está esse sindicato, essa categoria hoje? Qual é a base que vocês têm aqui na região? Hoje nós temos em torno de 40 mil trabalhadores e trabalhadoras, distribuídas em torno de 950 empresas, nas sete cidades do grande ABC, e hoje nós temos em torno de 20 mil sócios. Então, nós temos 50% da nossa categoria, dos 40 mil, são associados à nossa entidade, ao Sindicato dos Químicos do ABC. Certo. E quais são os desafios que a categoria tem pela frente? Olha, desafio nós temos muito, mas hoje o principal desafio é lutar, e lutar muito forte contra o PL 4330, que é a terceirização, que para a nossa categoria será extremamente prejudicial. Então, hoje, como muitos desafios que a gente tem, mas o maior desafio nosso hoje é combater o PL 4330, que é a terceirização. Então, nós já temos hoje a terceirização na categoria, não só na nossa categoria, mas em todas as categorias, mas o 4330 vem simplesmente acabar praticamente com os empregos formais. De que forma que acontece a terceirização na categoria de vocês? Tem muitos lugares que a terceirização é realmente nas atividades meio, né? Mas a atividade de fim também está sofrendo, no caso dos químicos? Não, na nossa categoria a gente tem muito terceirização. A gente tem na portaria, limpeza, cozinha, em alguns setores, pequenos setores de manutenção. Então, nós podemos dizer que na atividade de fim da nossa categoria hoje, nós não temos terceirização, mas a gente sabe que se o projeto passar e viesse a ser aprovado, a nossa categoria, a gente faz aí um estudo, junto com o Diese, nós conversamos, nós imaginamos que o primeiro impacto seria em torno de 30%, que seria em torno de 12 mil trabalhadores terceirizados aí no primeiro ano, se o projeto viesse a ser aprovado. Porque a gente está lutando muito, como eu disse, e temos certeza que se ele vier a passar no Senado, a presidenta Dilma vai vetar o projeto. Agora, de imediato, 12 mil trabalhadores cairiam na terceirização. Já é uma demanda que as empresas estão forçando para que ocorra? Não, na realidade, essa sempre foi a pretensão das empresas, a terceirização. Então, a gente entende que se você terceirizar hoje, você tiver uma condição de terceirizar a atividade fim, a nossa primeira avaliação é que no primeiro ano seria o impacto em torno de 30 mil trabalhadores. Demanda, as empresas sempre demonstram o interesse de terceirizar, né? A terceirização significa não ter nenhuma responsabilidade, né? Não gostou do Marcelo? Não demite o Marcelo, troca o Marcelo. Não gostou do Raimundo? Ó, simplesmente eu não quero mais o Raimundo dentro da minha empresa. Não tem compromisso com hora extra, com responsabilidade social, com recolhimento. É simplesmente os trabalhadores sem nenhum compromisso. E aonde terceiriza, a gente tem o conhecimento que é no mínimo 30% a menos do que os nossos trabalhadores hoje efetivos da categoria química ganham. Ah, é? Já seria uma perda salarial de 30%? Com certeza. Em torno de 30%. Agora, quem defende a terceirização diz que não, né? Diz que da maneira como ela está sendo votada na Câmara, haverá proteção dos direitos trabalhistas, né? Você discorda? Os pontos que estão sendo lá realmente protegem ou não? Ou eles são falhos, tem buracos? De forma nenhuma. Eu acho que a prova é que não protege, que hoje nós temos uma convenção coletiva que protege os nossos trabalhadores, que são 70 cláusulas, 80 cláusulas, corrijo, desculpa, 80 cláusulas hoje com proteção. Licença maternidade, auxílio creche, você tem auxílio funeral, você tem vários benefícios que quando você tem uma empresa terceirizada, essa empresa não segue a convenção dos trabalhadores químicos, essa empresa segue a convenção dos trabalhadores terceirizados, que diga-se de passagem, não tem nenhuma convenção coletiva, e a grande reclamação dos trabalhadores é que sequer conhece esse sindicato na porta das fábricas. Quando uma terceirizada hoje tem problema dentro de uma empresa nossa, quem representa e quem negocia para os trabalhadores é os sindicatos químicos. Então, não tem como dizer que vai proteger, se tem proteção, não tem nenhuma redução de custo, qual é a vantagem dos empresários estarem investindo tanto para aprovar a terceirização no Congresso? É inexplicável, né? Então, na nossa avaliação, e não só a nossa avaliação, as pesquisas do Dies, que a gente trabalha com o Dies, demonstram onde terceiriza, reduz em 30% o salário. Eu fiz algumas entrevistas com alguns representantes do setor empresarial, recentemente, para o jornal, e o que eles dizem é o seguinte, que, pelo menos é o discurso, né? Que não há o interesse em reduzir salários, e sim em melhorar a qualidade, né? Eles dizem que o funcionário terceirizado terá que ser especializado, e isso vai melhorar a qualidade sem que haja queda no salário. Você também acha que esse discurso não é verdadeiro? Não é verdadeiro. Duas situações, Marcelo. Primeiro que a gente tem que colocar que hoje a gente já tem um problema na categoria, que quando a gente faz a nossa data base e a gente negocia, nós temos hoje, no setor químico, em torno de 30% de rotatividade. O trabalhador, ele sai hoje da empresa A e ele, daqui a dois meses, entra na empresa B. E quando ele entra na empresa B, ele entra ganhando o salário que ele tinha antes da data base. Então, só a demissão dele e a contratação de outra empresa, e a reposição dele hoje no local de trabalho com outro trabalhador, já gera uma perda da convenção coletiva, 7%, 8%, 10%, não tem a correção. E quando diz que é um trabalhador especializado, a pergunta é, as empresas terceiras vão ser montadas para ter lucro em cima da venda da mão de obra terceirizada. Essa empresa vai investir em formação e capacitação de profissionais? É impossível, porque o lucro dela será de retorno para a empresa e não de especialização. Hoje a gente tem o Polo Petroquímico, as empresas de tinta, que investem muito forte, as empresas plásticas, em capacitação dos trabalhadores e formação dos trabalhadores. Nós estamos falando de empresas terceirizadas que não terão nenhum compromisso, que não terão... E hoje a gente fala por experiência, as empresas terceirizadas que tem hoje não tem nenhum incentivo para os trabalhadores ou para as trabalhadoras se formarem, se capacitar, de especialização no mercado. Que empresa é essa de especialização no mercado que não existe? Então, quer dizer, uma mão de obra vai ser demitida para uma empresa terceirizada contratar. Então, eu preciso de um mecânico especializado hoje no mercado, um mecânico de manutenção. Eu não tenho essa empresa hoje, eu não tenho esse profissional hoje. Esse profissional está dentro de uma empresa, trabalhando registrado conforme a CLT. Para o mercado ter isso, significa que eu vou ter demissão dentro das plantas das empresas químicas hoje, e metalúrgica, e têxtil. Então, eu vou botar uma mão de obra especializada no mercado com demissão. E é lógico que eu não vou pagar o mesmo salário que eu pago hoje para um profissional da convenção coletiva, que, como eu disse, a nossa convenção tem uma proteção de 80%. Nós estamos de 80 cláusulas acima da CLT. Então, eu estou falando para você que hoje, as trabalhadoras da nossa categoria recebem o auxílio creche, 50% do piso. O nosso piso hoje é auxílio creche. Nós temos uma PLR mínima na convenção coletiva. Nós temos o auxílio creche. Você tem auxílio funeral. Você tem N benefícios na convenção coletiva que um trabalhador terceirizado não terá. Não terá. Então, nós estamos falando que como que não vai ter redução de benefício? Eu estou falando dos químicos do ABC. Como todas as categorias profissionais no Brasil têm uma convenção coletiva. Então, vai ter perca. É impossível e os estudos demonstram. Haverá uma grande perda para os trabalhadores. O projeto de lei 4330 já passou na Câmara. Você acha que ele passa no Senado? Olha, nós estamos trabalhando muito forte a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, junto com as outras centrais. Teve uma audiência com o Renan, o presidente do Senado. E o Renan tem colocado que vai discutir, porque também o Senado e vários senadores têm o sentimento de que terá uma perca dos trabalhadores. É a CLT de anos e anos. Nós simplesmente estamos pegando a CLT e estamos rasgando. Então, a central está conversando. E o Renan ainda não tem prazo de votação no Senado. Pode ser avaliado, mas o trabalho da Central Única dos Trabalhadores é que ele não seja aprovado no Senado. Está havendo várias mobilizações contra a PL 4330. Inclusive, o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Santo André fez recentemente. Do ABC também, em São Bernardo. O Sindicato dos Químicos tem alguma mobilização prevista para os próximos dias? Nós fizemos, no chamado da CUT, nós paralisamos as empresas de tinta, empresas de plástico, nós fizemos várias mobilizações. E a nossa mobilização é amanhã, no 1º de maio. Nós vamos estar realizando aí as atividades junto com a Central Única dos Trabalhadores, chamando os trabalhadores para um grande protesto, que é no 1º de maio. Está aí. Vai ser em que lugar esse protesto? Nós temos o 1º de maio, que é o da Central, que é no Anhangabaú, a partir das 10 horas da manhã. E nós teremos dois pequenos, dois médios, né? O 1º de maio, que é no Jardim do Lago e no Jardim Palermo, em São Bernardo do Campo. Certo. Eu estava vendo aqui no material que sua equipe passou para a gente que vocês estão se preparando para o 12º Congresso dos Químicos do ABC. O que é exatamente o Congresso? O que ele vai abordar e quando ele vai acontecer? Na realidade, é importante você falar, porque a gente falou muito do desafio dos Químicos e a gente acabou não tocando um pouco nos desafios. O Congresso, ele acontece uma vez no mandato, então você tem... Nós tomamos posse agora e nós temos seis meses para realizar o Congresso. O Congresso é onde a categoria delibera as políticas a ser desenvolvida pela direção do sindicato nesse quadriênio que a gente tem de mandato. Então, em julho, 4 e 5 de julho, que nós vamos realizar o nosso Congresso em Cabreúva, no interior de São Paulo, e lá nós vamos discutir toda a política a ser desenvolvida nesses quatro anos de mandato. Então, não é só uma política... Quando a gente implementa uma política nos sindicatos químicos, não é a política da direção, é a política da categoria. A gente faz um Congresso em torno de 250 a 300 delegados e lá a gente faz o plano de luta em todas as deliberações que a gente vai ter nesses quatro anos de mandato. Que aí a gente tem que trabalhar muito com sindicalização, organização no local de trabalho, combater a rotatividade, que a gente está falando da terceirização. E uma das políticas que a gente hoje quer combater muito forte é a demissão imotivada, que, como eu disse, na nossa categoria nós temos em torno de 30%. Então, já é uma política que a gente já vem aí discutindo ao longo do período e com o projeto agora a gente vai acabar aprofundando um pouco mais o debate. Discutir política para as mulheres, para a juventude. Então, o Congresso, ele dá a linha para que a direção do sindicato pratique nesses quatro anos o seu. Então, por isso, o Congresso é sempre feito no início do mandato, que é para que a gente possa, junto com a categoria, deliberar a política que nós vamos desenvolver nos quatro anos. Certo. A campanha salarial dos químicos é quando? Como é essa quando? Nós temos duas campanhas. Nós tivemos agora a do setor farmacêutico, que foi em primeiro de abril, onde nós pegamos a reposição da inflação e aí aumenta 13% na PLR e em outras questões. Mas a nossa grande campanha para nós químicos do ABC é a de novembro, que pega aí 80% da categoria, que é o setor químico, com exceção dos farmacêuticos. Qual que é o piso salarial da categoria atualmente? Nós temos dois pisos. Nós temos o piso para as empresas até 100 trabalhadores, com 980, e temos um piso de 1.100 para as empresas acima de 100 trabalhadores. Certo. Perdão, de quanto que é para 100 trabalhadores? Acima de 100? Acima de 100, 1.100 reais. Ah, 1.100 reais. 1.100 reais. Esse é o piso mínimo da nossa categoria. Então, nós não temos piso para profissional. Nós temos um piso mínimo, que aí, a partir do piso mínimo, você negocia. Então, nenhum trabalhador nessa categoria pode receber menos do que esse valor. Um problema que, antigamente, era muito comum ao setor químico, que é a questão da saúde nas atividades laborais, de doenças ligadas às atividades. Como que está isso atualmente? Equipamentos de proteção individual já são fornecidos, devidamente fornecidos pelas empresas? Isso se reduziu? Como que está? É, na realidade, dividi em duas partes. Nós ainda temos um problema que é, tendo sinovite, né, os leibucite, a gente tem um problema porque os nossos trabalhadores, principalmente do setor de cosmético e plástico, fazem movimento repetitivo contínuo, que é operação de máquina. Então, ainda a gente tem uma grande incidência de doença nesse sentido. Agora, quando a gente fala de contaminação, aí a gente tem que fazer um, né, e parabenizar as empresas pela redução que a gente teve. Hoje a gente tem equipamento de proteção, uma vez ou outra você tem alguma contaminação, mas podemos dizer que hoje muito pouco, né? As empresas também, hoje, pela responsabilidade social, pelo todo o trabalho que é desenvolvido hoje, a gente não tem mais, hoje, uma contaminação como a gente já teve com o Mercuro, com o Chumbo, com outros produtos que a gente teve, né? E aí a gente pode citar a própria Ferrinâmica, que praticamente fechou porque contaminou quase toda a categoria. A Matarazzo, que foi o sindicato, é uma contradição, mas foi o sindicato praticamente que fechou a Matarazzo, a Companhia Matarazzo. São Caetano, porque o BHC, para quem não lembra, contaminou não só todos os trabalhadores, mas aquela região, a gente vê que hoje lá ainda ela é fechada, porque aquele solo é todo contaminado, não tem nem condição, estão se fazendo um estudo para no futuro fazer um parque, mas hoje não tem condição pela contaminação que tem. Então, a respeito de contaminação de produto químico, reduziu consideravelmente. Hoje nós temos uma preocupação que é com a nanotecnologia, são produtos nanocompostos, que hoje, se você me perguntar, nós não temos equipamento, nem individual, nem coletivo, para proteger esses trabalhadores. É lógico que nós estamos, pelo menos no nosso conhecimento, a produção é de pequena escala, mas vai chegar em grandes escalas. Quando chegar em grandes escalas, se a gente não tiver equipamento de proteção, a gente vai correr o risco de ter os trabalhadores contaminados, como eu falei desses produtos que eu acabei citando. Até porque são produtos que, como pó, a gente acaba não chegando a olho nu. E se a gente não tiver um equipamento de proteção, esses trabalhadores, durante alguns anos, vão ficar expostos. Tá certo. Os trabalhadores do setor químico, eles são bem conscientes, eles são participativos? Como que está hoje a situação do sindicato para chamar, para aglomerar esses trabalhadores? São. Como eu disse, nós temos 20 mil sófres. Então, a gente tem uma categoria participativa que acredita na sua entidade sindical, no sindicato dos químicos, participa. E aí a gente tem diferente participação. Você tem um polo petroquímico que tem uma participação, você tem o setor de tinta, você tem o setor de práticas cosméticas, como eu disse, que beira 30%, 35% de rotatividade no setor. Então, hoje, a dificuldade nesses dois setores é a rotatividade. Então, a gente está falando que hoje, se pega uma planta com 300 trabalhadores, ela tem uma rotatividade em torno de 30%, 35%. Então, e são trabalhadores que praticamente permanecem na categoria. Então, são trabalhadores que acreditam, militam e se sindicalizam, participam do dia a dia do sindicato. Certo. Eu queria que você deixasse um recado para a sua categoria e para os demais trabalhadores. Primeiro, agradecer a nossa categoria pela participação nas nossas eleições, na nossa festa de posse, que teve presente com os seus familiares. E conclamar todos os trabalhadores e trabalhadoras para que a gente continue lutando contra o PL 4330 e contra as duas medidas provisórias que estão aí para tirar o direito dos trabalhadores, a 64 e a 65, onde reduz o tempo de pensão. Aí a gente está falando de alguns benefícios que a gente tem dos trabalhadores, que é importante a gente lutar e se organizar e estar sempre presente na luta. Raimundo, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso estúdio. Sucesso durante o seu mandato. E a você que acompanhou a RDTV, o convite para ver esta e outras matérias em www.reporterdiario.com.br. Até mais.